E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um conteúdo exclusivo pra vocês, rapaziada. Isso aqui que tá na tela pra vocês é o Mireme, beleza? Então, mano, se você quer saber tudo sobre os novos lançamentos que tá chegando na área pra vocês aí, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e não perca as lives, mano. Não perca as lives, que as lives estão sendo muito interessantes, a gente tá aprendendo muito. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e tá sendo um prazer fazer várias e várias horas de lives todas as noites pra vocês, tanto aqui quanto lá na roxinha, beleza? Não vou enrolar muito, a gente vai falar sobre o jogo, tem muita coisa pra falar sobre esse jogo aqui. Tá lindo demais e vambora, beleza, rapaziada? Primeira coisa aqui na tela que vocês estão vendo é o Mireme, beleza? Atualmente existem três classes, né, inicialmente, né? Possivelmente vai ter mais classes futuramente no jogo, mas de início você pode estar fazendo três tipos de classe, tá? Essa aqui é a classe que eu estou jogando, é a Taoista, tá? Ela tem as skillsinhas dela de cura e ela tem esse patch aqui, ó, essa invocação, ela sumona esse personagem aqui. Eu não sei o que ele é ainda realmente, né, se é um morto-vivo, se é um fantasma, o que que é, porque a gente não conseguiu ler a história do jogo, mas ela sumona ela pra poder ajudar nas batalhas, beleza? E esse aqui é o nosso personagem que a gente está jogando, a nossa Taoista. Tem aqui o guerreirão, guerreirão bolado, vocês vão ficar de cara com as armaduras que tem, tá? E também tem aqui a maguinha, beleza? Mas vale lembrar também que você pode escolher o gênero ali, tá? Você pode escolher o sexo dos personagens, beleza? Você pode ser um mago, você pode ser uma guerreira, você pode ser um Taoista, tá bom? Então, o jogo tá muito bonito, muito cheio de detalhes, tem muita coisa pra fazer no jogo, tem muitas estatísticas. Olha só, segundo dia aqui, show de bola, resgatando. Esse aqui são os eventos que estão rolando. Aqui são invocações que a gente vai ter pra fazer também, isso aqui é maneiro pra caramba. Tomara que venham esses eventos também pra gente. E vamos lá, rapaziada, vamos falar um pouco sobre o jogo. Aqui ele é muito parecido com Diablo, Lost Ark, pra quem curte esse estilo de jogo, vai gostar bastante, tá? Rapaziada, vai curtir demais. Tem aqui os espaços de slot, pra você tá colocando aqui poção, colocando todos os itens que você pode usar consumíveis. E também tem aqui do lado, né, pra você usar as skills. Você consegue jogar o jogo automaticamente, mas tem algumas coisas que você tem que fazer no manual. Apertando Alt, aparecem os comandos aqui, ó, de cada um do launcher aqui. Vamos lá, primeiras dúvidas, vai ter launcher pra PC? Sim. Vai ter mobile? Galera, Mir M, o M é de mobile, beleza? Então, vai ter mobile, vai ter launcher pra PC, vai tá em PTBR, e o jogo, ele é nesse estilo, tá? Eu vejo muita gente falando, ah, pô, mas Diagola, esse jogo tem um gráfico piorado do que o Mi Forno. Não, gente, olha só, o gráfico desse jogo é até melhor que o do Mi Forno. A diferença é o estilo de jogo, tá? Eu sei que são opiniões controversas, mas é porque esse estilo de jogo, né, é com a tela, com a câmera isométrica. Enquanto o Mi Forno, ele é 3D. Mas se você for reparar a qualidade gráfica, o desenho, as sombras, tudo que tem no jogo, esse jogo aqui, ele é mais bonito, sim, do que o Mi Forno, beleza? Mas quanto a ser melhor, isso aí realmente vai de cada um, tá? Isso aí é opinião de cada um, isso aí eu não tenho como opinar. Cada um acha aquilo que é melhor pra si, beleza? Vamos lá, galera. Aqui, né, tem essa aproximação de câmera aqui, ó. Você consegue deixar jogando com essa câmera aqui ou jogar com ela bem afastada. Missão principal, tem aqui as missões secundárias. Você apertando o tab, tem um radar e aparecem os monstros, né, pra você aí no caso de prioridade de ataque do personagem. Os monstros de 1, 2, 3 e 4. Essa numeração são os mais próximos que, no caso, ele atacaria aí na ordem, se fosse no automático, beleza? Aqui, ó, a gente vê ali uma pessoa passando, tá com a montariazinha. Tem diversas montarias, eu vou mostrar pra vocês também. Vamos lá. Vamos dar uma destrinchada aqui. Três pontinhos ali. Isso aqui é pra tu conhecer o jogo, tá, rapaziada? Como uma vitrine. Eu tô apresentando o jogo pra vocês. Ó, tem coisinha aqui no e-mail. O que chegou no e-mail pra gente? Tem alguma... Ah, poçãozinha ali. Show de bola. Pronto, resgatei tudo. Vamos lá, rapaziada. Três pontinhos aqui. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui são as skins, cara. Eu sei que vocês adoram skins, né, mano? Todo mundo gosta de skin. A gente sentia muita falta disso no Mifor. E aqui você não vai sentir falta de skin pro teu personagem, tá? Aqui tem as versões feminina e masculina da taoísta. Como eu falei pra vocês, você pode ser um taoísta ou uma taoísta. Então essa aqui é uma skin feminina da taoísta. Enquanto essa daqui é a mesma skin, só que masculina do taoísta, beleza? Então aqui embaixo a gente tem mais uma skin aqui, tem outra aqui, beleza? Cara, tem muita skin. Eu não vou passar por todas as skins, como vocês vão ver na lista, são muitas e muitas skins mesmo. Se você quer acompanhar todos os detalhes, eu vou estar jogando hoje em live, tá? Inclusive, se você não fez ainda, tá rolando o airdrop do Mireme. O link tá aí na descrição pra vocês, beleza? Aqui do lado tá toda separada por raridade. Tem as aqui, as que são de raridade comum, né? Que são as cinzas, que são as skins mais fáceis de você estar conseguindo. Aí aqui são as verdes. No caso aqui, as azuis. Aí tem essas aqui que são as lendárias. Tem essas aqui que são as roxinhas que são superiores. E aqui embaixo são a mais top do top. O sonho de consumo de todo jogador de Mireme, beleza? Tá, isso aqui no caso são só da Taoísta. É claro que tem as outras classes também. Vamos entrar aqui no detalhe agora, mostrar pra vocês as montarias. Essa aqui é a montaria inicial, todo mundo ganha essa montaria aqui. É uma montaria muito bonita, tá? Beleza? Aqui tem esse porquinho aqui, porquinho voador. Tem o porquinho voador de várias cores. Tem a tartaruga. Tem esse dragão aqui, maneiro. Tem esse outro dragão bolado aqui. Tem esse dragão aqui, que foi um dos que eu achei mais maneiros. Esse daqui, ó. É um chinês maneiro pra caramba. Esses pintinhos aqui, pra quem não fez ainda, pra quem tá perdendo tempo, faz o pré-registro. Além de fazer o pré-registro, tem um lá no site, uma opção pra você colocar o e-mail. Faz o pré-registro lá no Google Play. E também tem uma opção pra você colocar o e-mail também, tá? Pra você tá concorrendo aí. Pra você tá concorrendo não, pra você ganhar, né? Um desses pintinhos aqui. Se eu não me engano, é esse amarelinho aqui. Olha aí, ó. Caixinha de frango frito. Tem esse bicho aí, sinistrão pra caramba. Tem os tigres de outras cores. E tem o burrinho. O burrinho do xorreque, beleza? Então tem uma grande variedade de montarias. Aqui tem a variedade de selas também, pra cada animal também. Você tem que dar o alimento pra eles. Eles dão status pra vocês. Galera, o jogo é lotado de status. A gente vai olhar agora pra vocês aqui os pets, beleza, rapaziada? Os pets, a gente vai dar uma passada aqui rápida também. Os pets tem algumas características diferentes de cada um. Você vai ver que os pets tem raridades. São os pets comuns aqui. Aqui são os pets raros, beleza? Tá vendo ali, ó? O fundo verde. E aqui vai subindo as raridades dele, beleza? Galera, olha a variedade de pets, ó. Vindo do primeiro, segundo, ó. Terceira variedade. São tipo uns alienígenazinhos. Tipo um monstro SA mesmo. Bem uns bichinhos aliens sinistros aí, tá? Que tem. Agora que o negócio vai ficando doido, rapaziada, ó. Daqui pra lá os bichinhos vão ficando mais maneirinhos e tal. Tem vários. Mas os mais tops dos tops, rapaziada. Né? Eu não vou passar por todos aqui. Se você quiser acompanhar todos aí, vem na live e cola com a gente aí. É esses aqui. Olha isso, rapaziada. Esse aqui eu vou mostrar um por um porque eu sei que vocês querem ver. Olha os pets, mano. Esse aqui são os pets mais topzinhos, pelo que parece, tá? Cada um tem as suas estatísticas diferentes ali na lateral. A gente consegue ver, tá? Olha. Mano. Muito lindos. Muito tops. Tá? Só que vocês não viram nada ainda. Vocês não viram nada. Né? Vocês vão ver ainda agora. Essa aqui é linda. Essa aqui é linda. Olha. Agora esse aqui são os mais tops, tá? São os melhores petszinhos aí do jogo. Tem essa bonequinha aqui. Linda demais. Essa aqui eu achei top, mano. Ela tipo saiu da prisão, tá ligado? Como se fosse do inferno e tal, ó. Tem umas correntes e tal. Maneira pra caramba. A Alequina, galera. Olha aí, ó. Linda demais. Olha esse, mano. O jogo tem eventos, tá? Tá rolando um evento de Halloween. Diferentemente do Mifor, tá? Ele tem eventos reais dentro do jogo. Não só que você vai lá. Halloween. Vai lá, mata mil monstros e pega uns itenzinhos pra você trocar. Cara, tem um pet de Halloween. Tem várias coisinhas que chegam, tá ligado? Tem skins e tal. Tem umas paradas muito interessantes aí, ó. Jutsu Sexy. Tá ligado do Naruto que eu ainda tava falando, mano? O jogo, esse jogo aqui, ele realmente, ele é diferente de muita coisa, tá? Isso aqui são os codexzinhos ali e tal, que a gente vai colocando. Tem muita coisa dentro do jogo pra gente poder tá fazendo. Aqui a gente, olha os equipamentos, olha aqui, ó. Equipamentozinhos aqui, equipados. Algumas paradinhas, os amuletos, as pulseiras. Coisinhas bobas, tá? O jogo, galera, ele tem pescaria, ele tem, né, a capinagem, né, pra você pegar plantas ali, a coletar. E também tem mineração, beleza? Tem mineração. Ah, como que vai pegar o aço negro? Cara, até o momento eu tenho o aço negro, mas o aço negro que eu tenho, eu não sei como que eu adquiri. Eu só adquiri mesmo o aço negro. Foi fazendo missões, então eu não achei ainda o local que farma aço negro. Mas tem diversas coisas no jogo. O jogo tem diversas estatísticas também pra mostrar pra vocês. É algo que a gente tava esperando há muito tempo, tá? Pra chegar no jogo. Um jogo com realmente muito conteúdo. E tá aqui, ó. A minha gameplay que tá rolando. Meu petzinho tá metendo a porrada aqui nos bichos que tão aparecendo aqui, ó. Vou botar aqui, ó, pra vocês verem. Bati, o pet vai lá e bate junto. Ele bate de físico, né? Ó. Aí aparece e tal. Vai lá, bate, meu filho. Olha lá. Ele é muito automático, tá? Não tem como controlar ele. Aqui tem o rankingzinho. Vocês querem, a galera gosta de ver o ranking aí, ó. Tá o rankingzinho aqui. Level 55 e tal. Mago, 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 mago. Cara, só tem mago aqui no top rank. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco maguinhos no top rank. Aí aqui embaixo vem um atalhista. Outro mago, outro mago. Nossa, é muito mago. Galera, vale lembrar, tá? O top rank, muita gente, ah, mago é o top, é o meta. Galera, não necessariamente isso aqui pode ser baseado muito no quanto o cara gastou. Se os caras que estão jogando de mago são os caras que caixam mais dentro do jogo, né? Provavelmente eles vão ficar no top rank, sim. Então, não tem muito nada a ver essa parada de classes. Vamos lembrar que quando começou o Mi 4, a atalhista era subestimada. Ninguém gostava da atalhista. E hoje a atalhista é simplesmente a classe mais cara do jogo, né? Lá do Mi 4. Então, por isso que eu falo pra não se basear muito nesses ranks aqui. Até porque aqui a gente tá vendo aquele level 55, né? Que é o que ele tá agora. Mas o jogo, rapaziada, o jogo, ele tem levels muito altos, tá? O jogo vai até level 100 e pouco também. Então, por isso que não faz muito, tipo assim, ah, não vale a pena você se basear muito pelo que você tá vendo agora. Ó, esse aqui é o mapa que a gente tem aqui. No caso, o mapinha inicial. Tem mais mapas pra lá também e tal. Você pode aproximar e afastar aqui, ó. Isso aqui, pelo que parece, é o que eu tenho liberado, tá, rapaziada? É o que eu tenho liberado por enquanto pra estar mostrando pra vocês. Bom, mas, né, com certeza vai liberar mais mapas. E mais conteúdos. O jogo, ele é cheio de conteúdo, tá, rapaziada? É, se eu for na cidade, cara, eu vou no castelo pra vocês verem. O castelo, galera, ele é muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Bem que eu vou... Pronto, rapaziada. Ó, cheguei aqui no castelo, tá? Esse aqui é o castelo do jogo. O mapa é esse aqui. É enorme. Tem os NPCs, tudo que a gente já conhece ali. Você pode controlar no WASD também, o jogo, tá? Você pode andar no clique ou você pode controlar no WASD, ó. Do jeito que eu tô fazendo aqui. Ou você pode só clicar e ele vai também, olha só. Tem os pontos de restauração, onde você clica e você marca. Se você morrer, você vai voltar lá, tá vendo? Beleza? Gente, o joguinho, ele tem muita coisa pra estar fazendo. É claro que a gente não consegue acompanhar tudo. Tem vários status, várias coisas que a gente vai estar fazendo. Aqui é a montaria, tem o patch aqui embaixo. Aqui eu vou mostrar um pouco das skills da Taoista pra vocês, beleza? Olha só, essas aqui são as skills que eu já tenho. Já botei essa skill aqui no nível 2. Beleza? Essa skill aqui é o nosso patchzinho aqui, beleza? Tem essa skill aqui, ó. A famosa cura, né, mano? Tem que ter a cura. Se não tiver a cura, pô... Não tem sentido ser Taoista. E é isso. E aqui também tem umas outras skills aqui, que são umas skills... Que estão em outra aba, né? Dá a entender que essas skills aqui são as skills, sei lá, de transclasses. São as skills que tem umas estatísticas bem mais fortes, beleza? Em área, olha só, mano. Essas skills aqui são muito maneiras. Todas com ataques em área e tal, olha só. Eu curti bastante as skills da Taoista aqui. Eu acho que pode ser um personagem muito forte aí ao longo do jogo aí, com a evolução do jogo, beleza? Então, rapaziada, eu queria trazer pra vocês, era mais ou menos isso mesmo. Apresentar o jogo pra vocês. Mostrar um pouquinho do jogo. À noite eu vou estar jogando. Eu tô fazendo aqui umas questzinhas aqui, ó. Vou dar até um teleporte aqui. Fazendo umas questzinhas. Beleza, rapaziada? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal aí. Ativa o sininho. Eu vou trazer mais conteúdos pra vocês. De Mireme. Honor of Ace. Tá rolando um airdrop. Vai ter um lançamento aí em breve pra gente. Então, não deixa de participar pra você sair na frente, né? Pra você chegar e ruxar e sair na frente de todos os concorrentes aí, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. É nóis. E fui!